Muito bem, estamos começando o nosso programa TCM Notícias, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando o que acontece no TCM. Você pode acompanhar também pela Rede X, o antigo Twitter, pelo Facebook, Instagram. Nós estamos sempre de portas abertas para você, telespectador, para você, cidadão. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar sobre o terceiro encontro internacional dos Tribunais de Contas. Nós temos também a posse de dois conselheiros substitutos do TCM, além das votações da primeira, da segunda câmaras e do pleno. Muito mais aqui no nosso TCM Notícias, que está começando agora. E é isso aí, olha, a nossa primeira reportagem de hoje é a que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, o terceiro encontro internacional dos Tribunais de Contas, com a participação do presidente Joaquim de Castro. Vamos lá, vamos acompanhar a reportagem, tudo o que aconteceu, os debates, as discussões, temas importantes para as cortes nacionais, internacionais também. Veja a reportagem. No segundo dia de congresso, os participantes tiveram acesso a oficinas como a que aconteceu no auditório principal do Centro de Eventos do Ceará, sobre ciência de dados e inteligência artificial. Como os Tribunais de Contas estão vivendo essa revolução? Dentre as personalidades que conduziram a oficina está a conselheira do Tribunal de Contas da Espanha, Maria Dolores Genaro. O vice-presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Edilson Silva, aproveitou para destacar a importância das cortes de contas estarem inseridas na era digital. Ou os tribunais seguem essa linha da era digital, ou nós estamos fora, porque é o controle externo que tem que lançar a mão da tecnologia para alargar suas tendas, para controlar melhor e auxiliar o gestor a realizar as políticas públicas. Então, a era da tecnologia, ela veio e veio para ficar no sistema de controle externo brasileiro, nos tribunais de contas. O evento foi espaço também para diversas reuniões e assembleias das principais entidades representativas do controle externo. Na sala 8, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a Abracon, uma das realizadoras do Congresso, promoveu reunião que teve pautas como a prestação de contas 2022-2023, estratégias institucionais, a aprovação da Carta do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas dos Municípios e a eleição de sua nova coordenação, que ficou a cargo do conselheiro aposentado Thier Montebello. Na oportunidade, o conselheiro aproveitou para falar sobre a evolução dos tribunais de contas e suas associações. Isso aqui é um evento, como está cheio isso aqui? Produz conhecimento, produz inteligência, participação, relacionamento, isso aqui é importante para os tribunais de contas. O ex-presidente do TCM do Rio de Janeiro, Thier Montebello, foi eleito presidente da Abracon para o bienio 2024-2025. Para o atual presidente da Abracon, momentos de troca de conhecimento como esses, buscam qualificar auditores para melhor prestação de serviço à sociedade. Os tribunais de contas têm percebido, tanto a atuação da Tricom, do IRB, da própria Abracon, que eles estão fazendo capacitação, orientando, qualificando cada vez mais os nossos auditores para que possam prestar um serviço de qualidade. E isso quem ganha é a sociedade, a comunidade que vai ganhar com isso. Então está de parabéns. Eu acho que quem organizou, idealizou o evento no sentido de fazer essa promoção. E outro fato importante é a interação também entre nós, a integração entre os tribunais de contas, para que a gente possa conhecer e perceber aquilo que está sendo produzido em cada tribunal. Mais uma importante reunião aconteceu durante o Congresso, agora da Associação dos Tribunais de Contas do Mercosul à Sul. As pautas serão uma definição daquilo que nós vamos realizar com o Instituto Rio Barbosa, apresentando cursos à distância, para que tanto argentinos, paraguaios e brasileiros possam participar, para aprimorar o sistema do controle externo, não só da Argentina, como do Brasil, como também do Paraguai. E trocar as ideias, realizar um intercâmbio daquilo que está sendo elaborado e tem sido colocado em prática aqui no Brasil, que seguramente nós estamos muito à frente da Argentina, o sistema de controle externo. O presidente do TCE Alagoas, conselheiro Fernando Toledo, também participou de diversas reuniões e palestras do Congresso. Ele aproveitou para ressaltar a relevância desse tipo de evento, destacar a atuação da TV Cidadã como emissora de TV que está fazendo a cobertura oficial da iniciativa. Nós estamos aqui muito bem representados, quase todos os conselheiros de Alagoas estão aqui prestigiando esse evento, um evento que tem peso, um evento que tem, difunde, ele expande o conhecimento dos tribunais de contas, ele traz uma interlocução entre cortes, nós nos atualizamos, nós trazemos também as nossas causas, os nossos avanços no Tribunal de Contas de Alagoas, a nossa TV Cidadã, ele é um dos principais casos de sucesso dos tribunais de contas, do sistema de controle e nós estamos aqui transmitindo para o Brasil inteiro esses resumos, esses momentos, de forma que eu quero parabenizar o sistema de comunicação do Tribunal de Contas de Alagoas que faz a diferença. As oficinas seguiram no período da tarde trabalhando temas como desafios da educação antirracista, que aconteceu na sala 6. Dentre as personalidades que conduziram a oficina, a professora Graziella Oliveira, do TCE do Rio Grande do Sul. Os participantes puderam compartilhar um pouco das suas experiências pessoais a respeito do racismo para refletir sobre o tema. Durante o congresso, o presidente da Tricom, César Miola, falou na atenção que a associação tem dado a temas como esses. O tema da educação antirracista, que é um foco que merece muito a atenção da Tricom, a igualdade de gênero, agendas que nós sabemos tem ainda um grande percurso pela frente, mas que tem merecido a nossa atenção. O congresso foi também espaço para a eleição da nova diretoria da Tricom para o bienio 2024-2025. O atual vice-presidente executivo, o conselheiro Edilson Silva, assumirá a presidência em fevereiro de 2024. Seguindo com a programação principal do congresso, no auditório do Centro de Eventos, aconteceu a abertura oficial, que contou com a fala de boas-vindas das principais autoridades locais e internacionais. A conferência de abertura ficou a cargo do expert em segurança nacional, o americano Miles Taylor, que trouxe uma apresentação dinâmica e eloquente para o palco do CITC. O especialista discorreu sobre o tema, por que as fake news vão piorar e como proteger a democracia. Muito bem, você viu aí o que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, nesse terceiro encontro internacional dos tribunais. É importante discutir a inteligência artificial, a evolução tecnológica, tecnologia de informação, para que os tribunais possam atender cada vez mais a sociedade. Agora, nosso programa TCM Notícias, nós vamos mostrar o que aconteceu na primeira Câmara. Veja. Em sessão remota, que aconteceu na tarde de terça-feira, 5 de dezembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos da pauta número 182. O conselheiro Daniel Goulart conduziu os trabalhos que contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador de contas José Gustavo Ataíde, que também participaram remotamente. A sessão foi lida pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para a linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Vamos trazer mais uma reportagem para você, que aconteceu no Centro de Convenções de Goiânia, o Encontro Anual de Gestores, promovido pela Federação Goiana dos Municípios, com a participação do TCM. Acompanhe nesta reportagem de Roberto César. A Federação Goiana dos Municípios realizou, nesses dias 6 e 7 de dezembro, no Centro de Convenções de Goiânia, a 16ª edição do Encontro Anual de Gestores. O TCM de Goiás, parceiro da FGM, disponibilizou a equipe de sua escola de contas e seus auditores, que foram responsáveis por várias atividades no evento, incluindo importantes palestras ministradas nos dois dias do encontro. O chefe de gabinete da presidência do TCM de Goiás, Rodrigo Zanzoni, representou o presidente Joaquim de Castro na solenidade de abertura oficial do encontro. No final de contas, enquanto aquele que tem o poder e a competência constitucional de julgar estes atos, precisa e deve estar sempre de portas abertas e alinhado com vocês na busca da efetividade. Estavam presentes o presidente da FGM e o prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, presidente da Associação Goiana de Municípios e prefeito de Goianira, Carlos Andrade, o Carlão. O vice-governador Daniel Vilela e a primeira-dama Gracinha Caiado, também marcaram presença destacando a relevância institucional do evento. Então, a qualificação e a preparação do gestor para o ano que vem, um ano de dificuldades, e nós estamos aqui buscando sempre parcerias com o governo federal, o Congresso Nacional, o governo do estado, o Tribunal de Contas, para a gente avançar nessas questões. Ao unir representantes de diferentes esferas governamentais e promover o compartilhamento de boas práticas, o encontro anual de gestores da FGM se consolida como um evento estratégico para fortalecer a gestão municipal em Goiás. Você viu aí a votação da primeira câmara e agora nós vamos mostrar para você, telespectador, que o presidente e conselheiro Joaquim de Castro participou da cerimônia de premiação do programa de complice público municipal promovido pela Controladoria Geral do Estado e TCM. Eu fui lá, estive lá e vou trazer a reportagem para você. A Controladoria Geral do Estado, em parceria com o TCM de Goiás, Federação Goiana dos Municípios e Goiás Fomento, promoveu no Centro Administrativo em Goiânia a premiação do programa de complice público municipal. Foram quatro categorias, municípios de até 10 mil habitantes, de 10 mil a 50 mil habitantes, de 50 mil a 150 mil habitantes e acima de 150 mil habitantes. Foram observados três eixos, gestão de riscos, transparência e ouvidoria e ética. Cinco auditores do TCM participaram durante nove meses de treinamentos em 38 municípios. Quase 2.500 servidores receberam orientações. Por meio dessa parceria, o TCM disponibilizou consultores, são os auditores, cinco, seis auditores, que foram divididos por municípios. E essa ideia de unir o controle externo com o controle interno favoreceu com que essa expertise pudesse ser utilizada para poder implementar esse programa no âmbito dos municípios. Durante a entrega de premiações, o presidente do TCM, Joaquim de Castro, foi homenageado pelo secretário Henrique Ziller. Doze municípios se destacaram na gestão, sendo que os quatro mais bem avaliados foram Alto Horizonte, Nerópolis, Goianira e Rio Verde, que ganharam o primeiro lugar nas categorias. Então, hoje nós temos um evento de premiação, no qual nós vamos mostrar o tanto que o programa de compliance avançou em diversos municípios, tanto no que diz respeito à promoção da transparência pública, a preocupação com a ética, com a criação de um código de ética, e aquilo que é uma ferramenta de gestão muito importante, que é chamada gestão de riscos. Então, isso a gente vê que é um processo inicial, porque isso é a criação de uma cultura que transforma e qualifica a gestão pública. Esse programa de compliance público municipal é uma parceria que nós fizemos com a CGE, com o governo do estado de Goiás, uma iniciativa sempre do governador Ronaldo Caiado, para que os municípios possam ser cada vez mais transparentes, possam ter condições de combater desperdício, possam ter condições de combater corrupção e reduzir o risco também nas contratações públicas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Veja agora quantos processos foram aprovados, discutidos pela Segunda Câmara do TCM. Acompanhe. Sob a presidência do conselheiro Bolsonaro Brás, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 104 processos na sessão remota de quarta-feira, 6 de dezembro. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta número 183. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. E tomaram posse dois novos conselheiros substitutos no TCM. Veja quais são. Em sessão extraordinária no dia 7 de dezembro, no plenário do TCM de Goiás, o presidente Joaquim de Castro deu posse aos conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laécio Guedes do Amaral, aprovados em concurso público. Os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, deram boas-vindas aos novos colegas. O conselheiro substituto Flávio Luna também saudou Pedro Henrique e Laécio Guedes. A cerimônia foi prestigiada por um grupo de servidores do Tribunal de Contas do Estado, de onde veio Pedro Henrique. A convite do presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, o presidente da Audi TCM Goiás, Pedro Maranhão, discursou em homenagem aos empossados. Os novos conselheiros substitutos Pedro Henrique Bastos e Laécio Guedes fizeram uso da palavra ressaltando a responsabilidade do cargo e explicando suas funções. Por fim, o presidente Joaquim de Castro saudou os empossados, desejando uma feliz gestão e o prazer de recebê-los. E acompanhe agora a votação do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 97 processos na sessão de quarta-feira, 6 de dezembro. A sessão reuniu o presidente e o conselheiro Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Volcerno Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Adar, os conselheiros substitutos Maurício Ezevedo e Flávio Luna e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. A sessão contou com cinco sustentações orais feitas pelos advogados Carlos Antônio de Macedo, José Humberto Bretas e Diogo Crozara, pelo engenheiro civil Luciano Pereira e pelo procurador da cidade de Anápolis, Fernando Rodrigues. As deliberações foram transmitidas ao vivo e pela internet e podem ser revistas no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Estamos encerrando o nosso programa, na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações aqui nas nossas redes sociais do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Aqui estão os nossos contatos, ligue para a gente, manda sua sugestão, faça sua reclamação aí na cidade, é importante que você participe, nós estamos aqui trabalhando para você, telespectador, para você que mora em qualquer canto desse Estado, o TCM trabalha justamente para orientar, fiscalizar as prefeituras e câmaras municipais, que é o seu dinheiro. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um TCM Notícias. Um abraço e até lá.